Música Vice-Premiro-Ministro no Ministro Coordenador Assunto Desenvolvimento Rural Promete-se apoio ao Ministro da Saúde a resolver o problema em Muroc Vice-Premiro-Ministro no Ministro Coordenador Assunto Desenvolvimento Rural Mariano Assalamistabino, a cara que apoia ao Ministro da Saúde Onde resolve o problema em Muroc e a Facilidade Saúde-Sira e o Território Nacional Além de resolver o problema em Muroc, a salami moça e apoio ao Ministro da Saúde Onde minimiza a Muroc e o sistema de digitalização Música Música Antes, o Instituto Nacional de Farmácia no Produto Medicamento Mós Promete-se que o sistema de compra em Muroc Estabelece que a estraga em Muroc não minimiza o problema em Muroc Mámoc A Zinalola Dilma Suzete Gemeng Música